Lá em casa tinha uma véia Essa véia tinha uma cama E debaixo da cama uma cumbuca Dentro da cumbuca um rato No meio da sala um cachorro Perto da cumbuca um gato Quando a véia subiu a forquilha rachou A cama caiu, a cumbuca quebrou O rato chiou, mas o gato pegou E o cachorro ganhou Ah, uau, minha véia Você mesmo é que facilitou Lá em casa tinha uma véia Essa véia tinha uma cama E debaixo da cama uma cumbuca Dentro da cumbuca um rato No meio da sala um cachorro Perto da cumbuca um gato Quando a véia subiu a forquilha rachou A cama caiu, a cumbuca quebrou O rato chiou, mas o gato pegou E o cachorro ganhou Ah, uau, minha véia Você mesmo é que facilitou Tchau, 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 tchau Obrigado.